Oi pessoal! O que que a gente vai gravar hoje, Maju? Vídeo de fantasia! Vídeo de fantasia? Ué! A gente vai gravar o vídeo de Hello... In! Hello In! Pessoal... Pessoal... A gente vai mostrar os doces que a gente procurou agora. Vou colocar... Vou colocar no potinho? Potinho... Potinho... Olha, pão! Gabeça bobinha! Olha que cabeça bobada! Vídeo de olho! Olha aí, olho! Olho moço! Olho moço! Pessoal... A gente comprou esse... Chiclete... Deixa a Maju roubar a cena. Bobinha! Vem cá, Maju, pra gente mostrar. Traz os docinhos aqui. Isso! Pessoal, a Maju vai mostrar o primeiro. Mostra aqui, Maju. Segura aqui, não. Segura aqui pra mamãe. A Maju... Tem isso? Babou, não! Ela vai experimentar este pirulito de caveira. Não sei se vai dar pra vocês verem. Qual é o outro, Maju? Aqui! Mostra aqui pro pessoal. Este aqui, olha... De abóbora. E eles brilham no escuro, pessoal, ó. Qual é o outro, Maju? Uau! Vamos ver, vamos ver! O que é esse? Olho! Um olho de quê? Um olho de monstro! Ai, que assustador! Olho grande! Olho grande? Ai, que medo! Não pode abrir, mamãe. Não pode abrir ainda, né? Gente, esse olho de monstro... Todos eles brilham no escuro, ó. Fala aqui. Ano passado eu comprei um desses também que brilham no escuro. E é esse aqui? Mostra os três pro pessoal ver. E é esse aqui? Esse brilha. E é esse aqui? Sim. E é esse aqui? Mostra esses três pro pessoal ver. Olha, pessoal, que legal! E a Maju vai falar se ele é bom ou se ele é ruim. Agora vamos mostrar os outros, Maju? Cadê aquela abobrinha pequena? Cadê? A abobrinha pequena. Isso, mostra aqui pro pessoal, ó. Pequeno! Aqui perto. Olha, pessoal, a gente achou também essa abóbora pequenininha, ó. Um docinho. Você já mostrou pro pessoal uma de sua abóbora? Sua abóbora de Halloween? Aquela ali, ó. Olha, mostra pro pessoal como que ela faz. Ai, que medo! Pessoal, achamos esse chiclete aqui também. Eita! Esse outro aqui, cada um é de um sabor. Cada um tem uma cor, olha. Esse é roxo. Temos esse aqui vermelho, que parece uma abóbora. Mostra esse. Esse é o quê, Maju? Esse é um olho também. Mostra aqui pertinho. Ai, que medo! Dois olhos. Dois? Ai, que medo, gente! Olha, hoje. Vai, Maju! Pessoal, e compramos esse olho aqui também, ó. Eu acho que tem um chiclete. Compra esse aqui. Esse aí, mostra todos pro pessoal. Ui! Quantos que a gente tem? Quatro. Quatro? Ah, acertou esse daqui. Mãe, é doido. Mostra pertinho aqui. Olha, é leãozinho, mamãe. Olha, mostra pro pessoal ver também. É igualzinho o quê? Esse, né? Duas abóboros. Tem um pirulito de abóbora também. Esse. Olha, leãozinho. Temos três, pessoal. Então vamos começar a experimentar, Maju? Vou me experimentar. Eita. Vamos? Vamos. Então vamos lá, pessoal? Vamos lá, pessoal. Qual que a gente vai abrir primeiro, Maju? Esse aqui. Esse aí? Deixa a mamãe abrir. A cabeça de abóbora, gente. Deixa eu abrir. Olha, pessoal, como ele é. Não sei se vai focar muito bem, olha. Uma abóbora. Cadê? E olha o cabinho dele. A Maju vai experimentar e vai falar se ele é bom ou se ele é ruim. Vai, Maju, experimenta. É bom. É bom? Ele tem gosto de quê? Cita. Cereja? Não. Doce. Gosto de doce ou é? Esse é bom, então? Pode morder. Pessoal, eu vim aqui ajudar a Maju. Deixa eu sentar aqui. E a gente vai provar agora o de caveira. Deixa a mamãe ver se esse é bom. Posso ver? Gordão e a gente. Hum, é bom, gente. É de cereja. Segura. Vamos colocar eles aqui dentro, ó. Depois. Vamos abrir esse daqui agora, ó. De caveira. Hum, esse é diferente, olha. Não sei se vai estar foco. O cabinho dele é verde, que brilha no escuro. E a Maju vai experimentar. Ó. Dá isso pra mim. Vamos guardar isso. É isso. É bom? É corzinha. Verde e roxo. Esse é bom ou é ruim? É bom. É bom? Tem gosto de quê? Bom. Gosto de bom, gente. Entendeu? Esse tem gosto de bom, né? Tem olho. Tem olho. Tem esse aqui. Gente, esse aqui eu tô curiosa, hein? Esse esse aqui eu tô curiosa. Pode abrir. Vamos abrir. Ai, que fofo. Pode morrer. Olha, pessoal. Que bonitinho. Vê se você gosta. Dá isso pra mamãe. O que você achou desse? Eita, gente. Virou de cabeça pra baixo, ó. O que você achou desse? Esse é bom. Deixa eu chegar pra cá. Qual você mais gostou, Maju? Eita, vai virar uma bagunça isso aqui, me dá? Uma gosto. Olha, gente. Ela experimentou os três. Qual você gostou mais? Esse de olho, mostra pro pessoal de olho. Que lindo. Esse foi o melhor? Gente, eu achei que tem o mesmo gosto, os três. Pra mim tem um gosto igual. Então, agora vamos para os chicletes e doces, né? Essa parte eu vou deixar para a Maju. Pessoal, nós vamos começar com esse aqui. Eu vou cortar ali no meio e a Maju vai experimentar só o que tem dentro, né, Maju? Coloca a língua no pozinho pra ver se esse é bom ou se esse é ruim. Esse é bom ou esse é ruim? Esse não é bom. É bom? Ele é o quê? Ele é azedo? Muito pouco. Pozinho. Tem um pozinho? Coloca ele aqui dentro agora. Pozinho arde. Arde? Hum, pessoal, não tem esse arde, né? Agora a Maju vai experimentar. Deixa eu cortar esse aqui, olha. Fecha uma abóbora. Abóbora. Oi. Deixa eu cortar ali no meio. Pozinho? Uhum. Toma. Viu, Val. Coloca a língua no pozinho pra ver. Esse é bom ou esse é ruim? Esse não é bom. Coloca a língua no pozinho. Esse é bom? Ele tem gosto de quê? Bom. Gosto de bom, gente. Então vamos pro próximo. Nenhum foi ruim até agora? Não? Esse é bonitinho, pessoal, olha. Ele é verde. Normal, ó. Vamos ver como que é o pozinho dele, Maju? É, deve tá muito bom isso daí, hein, Maju? Você tá gostando, hein? Vai, Balinha. Balinha? Coloca ele no pote agora que você vai experimentar o verde. Caiu verde, mamãe. É porque não caiu pouco. Ih, olha pra cá. Esse é o quê? Nossa. Fez? Não foi bom, mamãe. Bom? Mas você fez careta. Tá bom mesmo? Tá bom mesmo? Vai, Balinha, também vai, Balinha. Coloca no potinho. Agora, pessoal, a Maju vai experimentar esse olho. Grandão. O quê que ele é? Grande. Grande, olha, pessoal. Calma aí, a mamãe vai cortar. Mamãe vai cortar. Mas pra cá. Eita. Gente, esse tem o melzinho dentro, olha. Mel? Experimenta o melzinho só, meu amor. Melzinho? Uhum. Tem... Hum, muito bom, gente. Esse eu aprovo. É mal. O quê que você achou desse, Maju? Bom. Hum, muito bom. Hum. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Gostou? Tem melzinho. Com o pote? Guarda ele no pote agora. Não é balinha. Não. Pessoal, agora a gente vai experimentar a abóbora. Abóbora. Essa abóbora, eu já comi ela, não abóbora, mas outras coisas. Se eu não me engano, ela é feita de leite em pó. Vou pedir pra Maju morder um pedacinho da abóbora. Quem gosta de leite em pó? Eu. E aí, Maju? O que você achou desse? Comi. É bom? É bom. Dá um pedacinho pra mamãe? Bezado. Olha, gente. Que delícia. Olha, ele é de leite em pó mesmo. Deixa eu ver se foca. Maju comeu. Maju comeu? Comi. Maju vai comer. Gente, muito bom. Esse eu já tinha experimentado. Faz a cara da delícia. Leite em pó com coco, pessoal. Muito bom. Essa é a dancinha da felicidade. De quem comeu um docinho. Uhul. O que você achou desse, Maju? Bom. Todos foram bons? Sim? Fala sim pro pessoal. Se você gostou, pessoal, deixa um like. Aqui. Não esqueça. Não esqueça de ativar o sininho. Sininho. E se inscreva aqui embaixo. Inscreva. E abaixo. O nosso canal. Canal. Para você ficar sabendo de tudo que a gente faz de legal. Não é verdade? Pode comer tudo. Pode comer tudo. Esse pode. Ai, essa abóbora é muito gostosa, né? A gente ainda vai mostrar o look da Maju, pessoal. Pode comer. Depois. Vamos agora dar um tempinho, né? Tempo? Sim. Maju, você já mostrou pro pessoal sua roupa? de Halloween? Vou mostrar pro pessoal, vai. Fica encostadinho aí. Vamos mostrar. Pessoal, olha essa saia de Halloween. Combinando com a blusa e o chapéu de bruxa. Bruxa, dona bruxa. Gente. Ai, depois disso é bom beber uma água, né? Então vamos lá? Então vamos, dona bruxa. Sempre bom, né, crianças? Beber água, né? A Maju bebe muita água. Sim, né? Gente, olha esse look. Essa saia colorida. Essa blusa de borboleta. Você era bruxa? Você me enganou. Chapéu bruxa. Deu colocar o chapéu de bruxa? Eita. Eita. Pode comer mais um pouquinho? Gente, essa fadinha me enganou, hein? Fadinha. Olha aqui. Tô de olho em você, viu? Ai, que medo. Você também tem medo da dona bruxa? Ou ela é boazinha? Dona bruxa é o quê? Ela é brava ou ela é boazinha? Boazinha. Ela é boazinha? Ah, entendi. Mas você não é a dona bruxa, né? Nossa, que estranho. Um chapéu de bruxa na cadeira. Muito estranho, hein? Acho que eu vou fazer uma mágica. Apareceu uma bruxinha. Uma bruxinha fazendo rá, rá, rá. Dona bruxa. Dona bruxa. O que você está comendo? Pirulito. Pirulito? Não é um olho isso? Mas deixa eu te perguntar. Você é uma bruxa má ou uma bruxa boazinha? Bruxa boazinha. Ai, ufa. Eu estava super preocupada. Então tá bom, dona bruxa. Um beijo. Uma. Gente, e olha como ficou os palutinhos do pirulito. Que lindo. Olha esse rosa. É só a gente apertar ele assim, ó. Não sei se vai agora. Olha. Quanto mais a gente torce ele, mais brilhante ele fica. Gente, olha a Maju fazendo malabarismo. Que maneiro. Olha esse papai céu. Papai céu. Gente, vocês estão conseguindo ver essa sombra? É a mãozinha da Maju. Olha como brilha. E é muito forte, gente. Um deles estourou. A gente colocou na parede. Mas não vai dar pra ver. O que você achou, Maju? Achou lindo. Lindo? Lindo. Tá muito feliz? Feliz. Você gostou muito? Vai querer mais pirulito desse? Feliz, mamãe. Não dá pra aparecer os que a gente colocou na parede? Não. Você vai querer mais desse, Maju? Papai céu, papai. Olha, gente. Olha que gente fazendo, ó. Agora tá dando pra ver. Muito maneiro. Por câmera não dá pra ver, mas... Muito legal, gente. A Maju tem umas estrelas no quarto que brilham, mas também não dá pra ver. Ju, fica aqui mesmo. Gente, olha como isso brilha. Tá acabando o brilho, olha. Mostra o seu. Ele vai acabando, ó. Da minha, papai. Da minha, papai. Da minha, papai. Da minha, papai. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tô falando meio baixo. Eu amei! Vocês estão vendo, pessoal? Tô falando meio baixo. Por conta do horário. Já são 12. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou até mostrar pra vocês. 12 e 14 da manhã. E a Maju tá aqui nessa empolgação, né, Juju? E amanhã a gente ainda vai na casa de um amigo visitar os gatinhos dele. Vou ligar minha lanterna aqui pra vocês verem, a Maju. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Oi, mamãe. Gente, eu vou tentar. Tá tentando. Gente, olha a Maju. Maju, opção. Olha aqui. Fala o que você achou. Eu achei, eu amei. Eu amei. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Olha a sombra. Então é isso, pessoal. Manda um beijinho, Maju. Manda um beijinho. Fala boa noite pro pessoal. Beijo, boa noite. Mua.